Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem for ver esse vídeo não sei que dia né E beleza pessoal, hoje nós estamos aqui em Presidente Pitácio Essa cidade fica localizada aqui no estado de São Paulo Ela tem aproximadamente 45 mil habitantes É considerada uma estância turística por causa da orla fluvial As margens do Rio Paraná E ela faz divisa com o Mato Grosso do Sul Segundo as informações aqui É onde tem o terceiro maior carnaval de São Paulo Fica beirando a rodovia SP270 A Raposo Tavares Quem quer passar suas férias, curtir o final de semana, feriado O lugar é maravilhoso, veja as fotos aí, o vídeo que eu fiz aí Estive lá esse final de semana Esse aí é o Parque Figueiral Ele é aberto das nove às sete e meia da noite Antigamente podia acampar aí Ficar aí quanto tempo fosse preciso Tem quiosque para alugar Agora você não pode mais Tem que ir de manhã e embora à tarde Mas mesmo assim compensa Porque é de graça Aí quem quiser dar um passeio Fica acampado em algum lugar Alguma pousada aí que tem bastante É só procurar E compensa, viu Totalmente de graça Você não paga nada Pode levar sua cervejinha Pode levar sua comida Eu acho que não pode fazer churrasco Não está podendo mais Mas olha Olha, vou te falar a verdade Compensa É um passeio Maravilhoso E fora isso aí Tem muito mais outros lugares por aí Para quem quer Conhecer É só colocar lá na busca E você vai ver Muita coisa aí É Eu recomendo Para criança Para família Tem salva-vida E a beleza, né Sem comentários É O lugar Foi considerado O pôr do sol Mais bonito do Brasil Aí E Quem puder Recomendo Tem um tobogã lá Muito legal Totalmente grátis Esse que é o mais importante Hoje em dia Do jeito que está as coisas Então Quem quiser um passeio E acho que As pousadas Que tem por aí Não chega a ser Tão caras Assim Mas Eu recomendo E aí Estão gostando do vídeo Esse Figueiral É muito bom E não esquece De Comentar lá Se vocês gostaram Quer fazer alguma pergunta Alguma crítica Que é complicado Obrigado E Eu estou lá Aqui para responder E Segue a gente Lá Se inscreve no canal E Não perca O próximo vídeo Aí Que vai ser Eu vou colocar Um vídeo Lá da Orla Que é também Aí na instância turística Só que é uma outra Prainha Que tem Para frente Aí um pouco Bem próximo A rodovia Raposo Tavares E a ponte Que liga O Estado de São Paulo Ao Mato Grosso do Sul Eu aguardo Vocês lá Muito obrigado E fiquem com Deus Fui Tchau